Autoridades em saúde estão preocupados com o aumento de casos de covid no estado. Vamos acompanhar. Segundo o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, o estado do Amazonas já dá sinais de aumento de casos da covid-19, além de outros três estados do país. Muito importante que a gente esteja bastante atento, que a vigilância esteja bastante atento, as notificações sejam oportunas para que a gente possa, de fato, acompanhar da maneira mais adequada possível essa mudança de cenário que a gente já está observando em alguns estados. É importante a gente destacar também que nesses estados a gente já observa um reflexo disso no aumento, na tendência de aumento das internações para os problemas respiratórios, especialmente na população adulta e, em particular, naqueles indivíduos com 60 anos ou mais. O coordenador do InfoGripe afirma que esse aumento no número de casos já preocupa autoridades em saúde que investigam se os países enfrentarão dois momentos de picos da doença ao ano. É porque isso pode ser mais um indício de que, para a covid em particular, diferentemente do que a gente tem para o vírus influenza e outros vírus respiratórios, que tipicamente a gente tem apenas um pico por ano, a covid pode estar se encaminhando para uma realidade na qual nós temos que conviver com dois momentos de aumento da circulação desse vírus e não apenas um. E diante desse cenário, a dentista Talita Tolotti afirma que na odontologia os cuidados precisam ser redobrados. E hoje eu vejo o retorno dessa preocupação. Eu já recebo pessoas, pacientes que já chegam no meu consultório de máscara, só tiram a máscara para ser examinados, nós, dentistas, somos a única área da saúde que necessita que o paciente esteja sem máscara para ser tratado. Os médicos, os fisioterapeutas, os enfermeiros conseguem tratar, ter acesso a esse paciente quando ele usando máscara. Mas eu tenho percebido isso sim na movimentação do consultório, o paciente está mais preocupado. Talita afirma que mantém as mudanças adotadas desde o início da pandemia para garantir mais segurança aos pacientes e colaboradores. No meu consultório, o que eu busco fazer é diminuir o fluxo de paciente, aumentar o horário da consulta, aumentar o tempo de consulta para que circulem menos pessoas dentro do nosso consultório e de preferência sempre com horários marcados para que essas pessoas que vão vir às consultas não estejam no mesmo ambiente, não se encontrem no mesmo ambiente. Esses são os cuidados adicionais. Tentar movimentar menos pessoas dentro do consultório odontológico. Olha, a gente não está querendo aqui alarmar ninguém, evidentemente. Mas queremos sim alertar. Nós já temos falado disso, falamos ontem, acho que falamos de ontem também, que tem acontecido alguns casos. Outro dia, essa semana ainda, teve uma telespectadora que está lá com o esposo do João Paulo, disse que internou lá no João Paulo, inclusive criou um problema sério, uma pessoa infectada com o vírus, misturada com as demais pessoas. Tiveram que tirar essa pessoa de lá, fizeram testes de todo mundo, enfim, e já tem lá uma ala específica em separado para a Covid no João Paulo novamente. Na verdade, a Covid nunca foi embora, ela sempre esteve por aqui. O que a gente precisa é continuar cuidando, é continuar alerta, atento e tomar os cuidados necessários. Essa jovem dentista está absolutamente correta. Ela toma algumas providências adicionais para evitar que o seu consultório seja também um condutor do vírus. Todo mundo deve cuidar, todo mundo deve ficar atento. Segundo eu ouvi, ainda ontem, de um profissional, ou antes de ontem, o vírus que está por aí não é tão agressivo quanto o antigo, quanto o que estava por aí naquela fase mais aguda. Mas é bom a gente não facilitar.